. a gente quer me ver ela e ela fala vamos aí, pera gente a gente vai na direita e chora eu também não sei, não, é por causa de mim mexe, mexe, mexe vamos aí, stop! ai a parte chega vamos aí, stop! vamos aí, stop! muito alto também muito alto Raíssa, entra! vai! não! muito macrinho vamos, pote! vamos, pote! se você vai postar, Raíssa isso é mancado não nos traga vamos, é isso! Vai, gente! Ai, Isa! Ai, Gi! Aí, Isa! Vem! Vai! Ae, Isa! Ela entrou, está ficando um treino, está ficando em um treino, vai lá, vai lá, daí a mãe saiu, está traz para a espada da... Isso, aí você brilhou. Ela se despertou, hein? Vamos forte! Azar, hein? Jogou, hein? Azar é azul, 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 hein?